Música A CT Santos inicia o curso de atualização dos agentes de trânsito. Música Especificamente sobre esse curso, ele é uma atualização para os agentes, que ela é obrigatória, né? Então, todos os agentes têm que ter, e isso tem um determinado período que eles são obrigados a estar em sala de aula, né? Para não só se reciclar nos conhecimentos naturais, mas as novidades que acontecem na legislação, porque a legislação de trânsito, ela vem mudando continuamente, né? Então, é de suma importância. O objetivo desse curso é atualizar os agentes da Autoridade de Trânsito acerca das novidades legislativas, também sobre técnicas de abordagem e integração de normas de engenharia de tráfego. Tudo isso visando a melhor eficácia do serviço e melhor atendimento à população. Embora eles já conheçam as sinalizações de trânsito, muitas vezes surgem dúvidas, não só em relação à sinalização existente, como também as novas sinalizações aprovadas pelo CONTRAN. Então, esse ambiente de sala de aula é muito importante para eles dirimirem essas dúvidas. Você indo para a sala de aula, você estará não somente atualizando, mas também estará convivendo, fazendo uma troca de ideias, né? Entre interagindo, né? Na realidade, com outros operadores e com o instrutor. Isso é muito importante também. Esse curso é muito importante para nós, por conta das alterações das leis de trânsito, para a gente estar prestando um trabalho atualizado, né? Na população, para os munícipes, os motoristas e para nós termos o conhecimento. Conhecimento, ele é muito importante, né? A gente costuma, quem trabalha na educação costuma falar assim, conhecimento não ocupa espaço. Ele traz uma alegria enorme, tanto para quem está aqui na frente falando, quanto para quem está recebendo. E a gente, é uma troca de informações. Eu aprendo muito com eles também. Eles me passam os problemas que eles têm no dia a dia e eu procuro ajudar, na medida do possível, com o meu conhecimento técnico, para que torne a vida deles mais fácil. Além da atualização dos seus agentes, a CET também promove palestras para as empresas, entidades públicas e privadas acerca da legislação de trânsito de forma gratuita. Para mais informações sobre a apresentação de cursos ou palestras nas empresas, entre em contato com a Gerência de Educação da CET Santos, pelo telefone 3228-9300 ou pelo e-mail gsede.com.br. Legenda por Sônia Ruberti